Olha aqui o pessoal já tá mexendo com a caixaria, já chegou as ripas, nossa serra, as tábuas, projetinho da planta de formas, vamos trabalhando aí. Então vamos entender o que tá acontecendo aí na obra, o que aconteceu durante esses dias. Eu criei esta série pensando em você, estudante que sonha em fazer estágio numa obra residencial, mas não teve oportunidade. Eu sou o Marcelo Akira e através desses conteúdos eu quero te aproximar a esta realidade. Seja bem-vindo à série O Estagiário da Obra. Chegando aqui na obra agora, vamos lá encontrar com o João. Eu sei que ele já mexeu com compra de madeira, eu sei que já estão fazendo a caixaria, as vigas baldrame. Vamos lá dar uma olhada em que situação que está a obra. Olha aqui o pessoal já tá mexendo com a caixaria, já chegou as ripas, nossa serra, as tábuas, projetinho da planta de formas, vamos trabalhando aí. Então vamos entender o que tá acontecendo aí na obra, o que aconteceu durante esses dias. Fala João, como você tá? Tudo certo. Fala. Conta aí o que aconteceu por esses dias na obra aí. Parcela, a gente, essa última semana aí, eles focaram o total em outra obra que eles estão fazendo lá, que eles estavam enchendo a laje e tudo mais, e ficou um da equipe aí, ele ficou amarrando toda a ferragem, né? Exatamente como aconteceu nas nossas concretagens, o pessoal da outra obra veio ajudar a gente aqui, e agora a gente também pegou a nossa, nossa equipe não, é uma equipe só grandona, e essa equipe agora foi pra outra obra pra ajudar na concretagem da laje, finalizar lá. Então, dois dias dessa semana, ficou um só trabalhando aqui. Isso, isso mesmo. Aí, mas, pro próximo dessa semana agora, né, negocia a madeira. A madeira da caixaria, né? Isso, da caixaria, já comprei, tava de 10, tava de 15, de 25, 30. A gente vai entender aqui, a cada uma dessas coisinhas aí. Já pra negociar tudo de uma vez, né? Negociei, e daí ele começou a furar toda a valeta, no caso. Pra fazer as valdramias, a caixaria? Isso, aí começaram já a fazer a caixaria da valdrama. Legal. Vamos dar um pouquinho essa caixaria agora, vamos entender essas valetas, e daí a gente vai conversando aí sobre esses materiais, e também a gente vai atrás de materiais de segurança, equipamento de segurança pra galera aí. Fechado? Fechado. Então aqui a gente tá com os nossos bloquinhos de fundação já concretados, aqui nós temos um, temos outros, esparramados aí pela obra, e a ferragem das nossas estacas. A gente tá abrindo, varrendo aqui, e abrindo essas valetas, tá? Essas valetas, elas são delimitadas aí na sua altura, em função do nosso gabarito. Lembrando que esse gabarito aqui, ele já tá nivelado, certo? Nosso gabarito aqui, ele tá nivelado. E em cima disso daqui a gente tira o desenho aqui da casa e das valetas. Então percebe que eu tenho várias. Umas mais rasas, umas mais altas, enfim. Aqui tá todo o desenho da nossa construção. Legal? Como aqui já era uma casa, uma casa antiga, né? Já tinha construção aqui, ó. A gente vai se deparando com algumas situações. Igual aqui é um cano, aqui eu tenho uma ferragem antiga, ó. Eu tenho que ir me desviando dessas situações aí pra gente não ter problema. Legal? Entendido essa questão aqui das valetas, dos nossos bloquinhos de fundação, nós chegamos aqui nas nossas caixarias. Começando por essa parte do gabarito. Então lá na nossa planta de formas, nós... Lá na marcação, lá atrás, pra fazer a perfuração das estacas, enfim, tudo mais. Nós fizemos o gabarito. Temos dois pregos. Esses dois pregos delimitam pra gente as faces da viga. Eu já vou explicar isso ali. Aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho outra face. A gente estica essa linha pra poder saber exatamente, acompanhando a linha, exatamente aonde será posicionada a nossa caixaria. Então quando eu digo de face da minha viga, é exatamente essa lateral. Esta linha aqui, que é aquele prego que a gente acabou de ver, ele delimita a face interna da viga. A face interna da viga, não. A face do concreto em si. Eu quis dizer o seguinte, que quando eu for posicionar a caixaria, eu preciso posicionar a nossa tábua da linha para fora. Porque essa é a medida do concreto. Da mesma forma como se essa linha estivesse no prego de lá, essa linha estaria aqui. Logo, é a linha do concreto, a tábua vem daqui pra cá. Ah, Marcelo, mas por que você coloca somente uma linha e não coloca as duas linhas? Porque eu tenho uma galga, uma garga aí no linguajar da obra, eu já vou mostrar ela pra você, que eu coloco ela aqui e eu delimito exatamente qual é essa distância. E aqui, ó, aqui em cima, Sara, aqui está exatamente a nossa estaca. O nosso bloquinho de fundações está aqui embaixo, aqui está a ferragem da nossa estaca e a nossa ferragem vai vir aqui agora. Essa outra linha vem lá do outro gabarito, lá da outra ponta e ela também está delimitando exatamente aonde passará o nosso concreto. Em cima disso daqui é que a gente trabalha com as nossas caixarias, beleza? Aqui vai delimitando a casa, por exemplo, aqui eu estou dentro de um banheiro. Eu tenho essa delimitação, ó. Delimitação aqui, já sei que, já sei não, né? Eu lembro do projeto, aqui é um banheiro. Aqui, olha, essa outra delimitação, aqui é um quarto. Então, é um quarto. Aqui nos fundos, então, é a nossa suíte. Desculpa, aqui é o banheirinho da suíte, ó. Então, aqui eu tenho essa outra delimitação aqui, que é o nosso banheirinho da suíte. Ó, a gente vai estudar agora um pouquinho a nossa planta de formas e eu vou usar esse apontador de lapão aqui para... Seguinte, então aqui nós temos uma casa, certo? Aqui nós temos a outra casa. É em cima desse projeto, que é a nossa planta de formas, que tudo que a gente está vendo aqui acontece, tá? Então, eu tenho uma medida. Nesse caso aqui, olha, eu tenho uma medida entre os eixos. Eu tenho 3,35 metros, que ele pega dessa linha azul, que é o eixo da viga 34, e ele vai até o eixo da viga 37. E eu sei que tem 3,35 metros, tá? Esse nosso projeto, ele foi feito com 15 centímetros. Aqui na obra, eu pedi para eles fazerem com 14, que é a medida daquela garga que a gente já viu, tá? Então, essas vigas aqui, elas estão com 14 centímetros. Eu tinha feito com 15, na obra eu pedi para ajustar para 14, que é exatamente a largura do nosso tijolo. O tijolo deitado, ele tem 14 centímetros. O tijolo tem 9, por 14, por 19. Então, as paredes que forem tijolos deitados, dá exatamente em cima das vigas. Esses pontinhos em vermelho são os nossos pilares, tá? Então, sempre quando a gente... Sempre não, né? Nessa nossa caixaria aqui, quando eu for levantar, concretar as vigas baldrame, os pilares já estão todos posicionados nos seus devidos locais. Fechado? Então, falando de pilar, entendendo isso daqui, vamos ver ali o que o pessoal está cortando já a ferragem dos pilares. Só para lembrar que agora eu estou mais alto que você, tá? O que é essa ferragem aqui? Conta para mim. O tio está cortando... Assustou, hein? O tio está cortando aí para fazer os pilares, né? Ele está cortando com 3 metros e 35, né? 3,35 e depois dobra 5 centímetros na ponta aqui, certo? Que bitoca é essa aqui? Lembra? Essa aí é de 5 oitavos. Não. 3 oitavos. 3 oitavos. 3 oitavos. 3 oitavos que representa 10 milímetros, tá? Então, os nossos pilares, 4 barrinhas dessa daqui. 4 barrinhas dessa daqui, ó. 2 embaixo, 2 em cima. Ou 2 embaixo e de cima, não. É pilar, né? Ficar em pé. 4... Não vai te corrigir, não vai te corrigir. Ficar quieto aqui, né? São 4 barras, certo? Não lembro se nosso prédio estrutural, em alguns pilares nós teremos 6 ou 8 barras. Então, tem que ver ali. Em geral, talvez os 90% dos pilares. Lembra que, ó, você tem algum pilar que tem 6 barras? Só um pilar? Só um pilar. Um pilar tem 6 barras. Beleza, tá? Então, e essa daqui é a sobra, né? Se eu tô... A nossa barra lembrando que as barras de ferro, essas daqui, elas vêm com 12 metros. Que são aquelas barras de ferro que estão aqui, ó. Certo? Elas vêm com 12 metros. Se eu fosse cortar 3, 3, 3 e 3, nós teríamos 4 pedaços de 3 metros. Como a gente tá cortando com 3 e 35, sobra esse toco. Mas isso daqui, na verdade, aparentemente é uma sobra, mas não é. Onde que isso vai ser usado? A gente vai ser no oitão. Ou eitão, não sei como. É oitão. Oitão, né? Oitão. Isso. Na verdade, assim, não tem certo, né? Vários lugares falam de oitão ou eitão. Mas é a estrutura que a gente vai ver que é a parede que fica acima da lá. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Então, o que aparentemente é sobra, na verdade, não é. Tá sendo guardado tudo bonitinho. Pra quando a gente for fazer os nossos oitões, os nossos eitões, aí, a gente utiliza essa ferragem aqui, tá? E aqui, tá sendo cortado as barrinhas de ferro, na medida certa. Beleza? São os nossos três metros e trinta e cinco aí, de cada ferragem, cada pilar. E aqui nós temos os nossos estribos. E eu tô vendo aqui que tem dois tamanhos. Você sabe, João? Por que tem dois tamanhos de estribos aqui, não? Tem quatro tamanhos de estribos aí. Quatro tamanhos? É. E aí, cadê os outros? Ah, tá aqui, ó. Tem seis tamanhos de estribos aí. Tá aqui. Então, aqui tem um tamanho. Esse aqui já é outro tamanho. Esse aqui já é outro tamanho. Esse aqui já é outro tamanho. Esse é seis tamanhos de estribos. Então, aqui nós temos um tamanho. Aqui nós temos outro tamanho de estribos. Aqui nós temos outro. E aqui temos outro tamanho ainda. Tem mais dois ainda, Tchau? É, tem mais dois. Não, mano, tá. Aqui nós... Tá vendo? É um, dois, três, quatro... Não, é cinco mesmo. Cinco tamanho. Um, dois, três, quatro... É, é cinco tamanhos. Maravilha. Opa, eu já tô misturando, hein? Aqui, aqui mesmo, tá? Então, cada estribos desse daqui vai pra um pilar, né? Então, esse daqui é um quadradão, ó. Pilar quadradão é o nosso pilar da garagem. Eu vou ter uma, duas, três, quatro... Possivelmente esse seja com seis barras. Eu não lembro, tem que ver no projeto estrutural. Cinco, seis. Ou pode ser que seja esse daqui com seis barras também, ó. A gente coloca uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Beleza? Então, os nossos estribos, eles vão fazer o contorno aí das nossas ferragens. Então, o Tião, que é o nosso responsável aí pela... Pelo corte e dobra da ferragem, ele cuida disso daqui. O Moacir é o nosso mestre de obras. O Moacir, então, ele pega o nosso projeto estrutural, analisa, tira as informações. Olha, eu preciso de mil e duzentos desse, eu preciso de cento e cinquenta desse, de trinta daquele, entendeu? E daí, quando chegar nas vigas da laje, muda de novo. Porque daí a gente vai ter umas vigas maiores, tem que ter uns trigos maiores também. Marcelo, quando eu olho assim, que a casa vai aí, tá criando forma, né? Aí eu olho e falo assim, cara, isso aqui é um quarto, mas isso aqui é tão pequeno. Então, essa sensação de tamanho precisa estar muito bem claro com o nosso cliente, certo? Nesse caso aqui, como a gente já construiu lá no passado uma casa pra ele, eu já tinha conversado e tal, e ele sabe mais ou menos como que funciona. Mas sempre que a gente está construindo, eu tenho três ou quatro etapas da obra que eu tenho de passar essas sensações pro cliente. Então, antes de começar a obra, eu já digo o seguinte, olha, quando chegarmos nesse ponto aqui da caixaria, essa sensação que você acabou de ter, o cliente também tem. E nós também temos, porque está com terra, está sujo e a ideia é que isso, a ideia não, né? A sensação é que isso diminui. Já deixo isso avisado. Cliente, quando chegarmos nesse ponto, saiba que a tua casa parece que é tão pequena, tão pequena que não cabe nada. São sensações. Você vai começar a erguer as paredes, a casa começa a dar uma funilada. Você fala assim, nossa, aqui não vai caber absolutamente nada. Outra sensação que tem. Quando fecha a laje e enche isso daqui de escoras, fica escuro, aí de vez que ele fala assim, essa casa não entra dentro, não cabe eu aqui dentro. São sensações, tá? Pô, que projeto é esse? A hora que você tira as escoras, deixa tudo rebocado, passa massa nas paredes, que fica tudo muito branco, tudo claro, aí esse ambiente começa a amplificar ele. Aí você vai lá e pinta, dá mais um amplificado. Você ajusta as cores, o ambiente fica gigante. Lembrando que essa casa tem 133 metros quadrados, aquela casa tem 130 metros quadrados. Então assim, não é uma casinha pequena, mas também não é uma casona grande. É uma casa aí que perfeitamente, tranquilamente, uma família mora com espaços, não de sobra, mas espaços bem confortáveis. Entendeu essas questões das sensações? Vamos dar uma olhada na caixaria nossa, no madeiramento e entender as bitolas dele. Aqui nós temos as nossas ripas, tá? Elas são compradas nesses fardinhos aqui com 12. Uma, duas, três, quatro, cinco, pipas com fardinho com 10, tá? Ela tem 3 metros, a gente compra isso daqui. E a gente utiliza elas nas vigas baldrame, pra fazer o travamento das caixarias. E ela, na verdade, a gente corta e ela fica desse formato aqui, ó. Ela fica nesse pontalete e esse pontalete, ele vem, esse pontalete, ele vem e ele é fixado aqui, ó. Certo? Então, as nossas ripas, deveria ser 2 centímetros por 5, nos cortes eles fazem um pouquinho menor, 1 centímetro e meio, mais ou menos, por 5 centímetros, 3 metros de comprimento. A gente corta ela, faz esses pontaletes e serve aí pra dar sustentação pra nossa caixaria. Ó, aqui a gente tá na nossa bancada de fazer os painéis. Na verdade, não tem muito painel a ser feito, mas é onde a gente, o pessoal trabalha aí pra cortar as nossas caixarias. Isso daqui é uma serra, onde nós temos o nosso disco de cortar madeira, tá? Inclusive, nós temos que comprar um disco desse daqui, certo? Esse disco aqui, de cortar madeira. Existem vários tipos de disco. Disco de cortar concreto, de cortar ferro, enfim. No nosso caso aqui, esses dentes, nesse tamanho, nessa serra, de cortar madeira. O nosso lápis utiliza muito, muito, muito o nosso esquadro, sempre pra cortar as madeiras no esquadro. Então, essa ferramenta se utiliza dessa forma. Garantindo que eu tenha uma das faces da madeira no esquadro, ou seja, bem reta. Eu posiciono aqui. Então, nem torto, nem nada. Posiciono e eu... Opa! Eu risco a madeira. Com a serra eu venho e corto isso daqui. Lembrando que, sempre quando a gente for tirar uma medida de madeira, eu preciso tirar com 2, 3 milímetros a mais, que é o que o disco come. Esse pozinho que sai da madeira vai comendo o disco, tá? Se por um acaso a gente precisar cortar em 45 graus, o meu esquadro também me possibilita cortar em 45 graus. Eu tenho essa medida aqui, ó, que é a... já tá no esquadro, né? Então, ele posiciona aqui e eu consigo cortar em 45 graus, se necessário. Basicamente, as três ferramentas que nós utilizamos aqui. Medições, né? Trena, lápis, esquadro e serra. O apontador de lápis que é a... E o apontador... Deixa eu pegar aqui. E aqui tá o nosso apontador de lápis, ó. E a faca. E o nosso apontador de lápis, que não pode faltar. E aqui nós temos mais um estoque de tábuas. 10 centímetros. Todas elas têm 3 metros. Madeira de pinos, 10 centímetros. Nós temos tábuas de 15 centímetros, que são essas aqui. Temos as tábuas de 20 centímetros, que são essas aqui. Aqui nós temos tábuas de 30 centímetros. E aqui nesse outro monte, que é a quantidade maior que nós utilizaremos, são as tábuas de 25 centímetros. São as tábuas de 25 centímetros. Tudo isso daqui faz parte da nossa caixaria. Seja pras vigas baldrame, seja pra pilares, seja pras vigas da laje, pra bordo de beiral, pra boa parte dessas tábuas que estão aqui, elas também vão virar andame. Então, nesse momento a gente faz uma compra grande também e vai estocando aqui na obra, já que nós temos espaço pra economia de custos aí também, e também de material. Você vai reaproveitando bastante, uma vez que o material está tudo aqui na obra. Essa daqui é a nossa garga, onde a gente posiciona exatamente a distância entre as tábuas, a nossa caixaria, e essa daqui é a espessura do concreto. Como eu tenho uma caixaria vindo nesse sentido e a outra, já preciso abrir a caixaria, pra eu saber exatamente qual é a medida da caixaria, pra não cortar nada depois, a gente vai deixar outra garga aqui, e aqui já vai sair a outra tábua ou no outro alinhamento. Então, basicamente, a gente sempre trabalha com duas gargas, vai ajustando, coloca uma numa ponta, outra na outra, pra poder pregar e colocar os nossos pontaletes na lateral aqui. Colocando os pontaletes na lateral, assim como esses dois. João, explica pra mim aí essa situação dessa divisa aqui. O que é esse pedaço de concreto quebrado aqui? Certo. Essa sapata aqui, ela tá invadindo. Pra lá é o vizinho, né? Ela tá invadindo o espaço dessa casa aqui que a gente tá construindo. Mais ou menos isso daqui assim tá invadindo, né? Ah, já começou a quebrar aqui, né? Aí a situação é a seguinte, a gente conversou episódios passados, né? E a gente precisa quebrar isso aqui. Pra poder levantar a nossa parede. Porque essa parede aqui, exatamente nessa parte aqui, é a parte da casa. Da divisa, né? Vai ser construído. Aqui nós estamos num corredorzinho, mas ele atrás já é um quarto, né? Já é um quarto, a suíte lá nos fundos. Essa parte aqui vai ser o escritório. O escritóriozinho ali, mas aqui é o corredorzinho, né? É. O escritório. E daí essa, esse monte de flor aí. Suplando. A gente tá planejando ver o que a gente vai fazer aí, né? A gente sabe que deu um probleminha, mas a gente já conversou, já se resolveu, né? E precisa quebrar isso aqui porque não tem como subir aqui, né? Então aqui é o seguinte, ó. Nós estamos com esse jardim deles aqui, esse jardim vertical, tá? E tem essas três sapatas. Esta, a outra e a outra. E ela tá visivelmente invadindo aqui a nossa construção. E aqui é uma situação bem complicada, né? Porque trata-se de vizinho e nós, enquanto construtores aqui, eu não posso sair da obra deixando uma situação constrangedora ou complicada entre a obra e a vizinhança, tá? Eu sei que aqui vai morar uma família, nesse caso que são duas famílias. Então, nesse período aí de um ano, mais ou menos, que a gente vai passar aqui na obra, essa relação tem que ser uma relação amigável. Pra que quando a gente saia daqui, quando toda essa equipe saia daqui, quem vir morar na casa tenha essa relação. Então, eu não posso fazer absolutamente nada com isso daqui sem a autorização do vizinho, sem conversar com o vizinho. Mesmo sabendo que isso daqui tá invadindo, mesmo sabendo que esse concreto aqui tá pra dentro do nosso terreno, eu preciso fazer uma quebra aí, alguma coisa com a autorização. Tudo do jeito que tá aqui, essa folhagem, essa sapata, eu preciso deixar melhor do que estava. Então, tá nessa situação. Eles nos autorizando, eu removo isso daqui, levanto a nossa parede, devolvemos melhor do que estava. Essa é a situação, nós devolvemos isso na posição que está, do jeitinho que está, só que um pouquinho pra frente, tá? O que eu não posso fazer é quebrar isso daqui, deixar isso desse jeito e simplesmente ir embora. Então, eu estou prejudicando o nosso vizinho. Então, isso é ensinamento aí crucial de relação de vizinhos, beleza? Marcelo, o cara quer que você venha aqui, entendeu? Ele falou, ó, eu falei, ó, me dá o boleto, né, que eu pago ou eu venho pagar. Ele falou, não, nem que ele diga, eu vim pedir aqui, ele falou, ele mandou uma mensagem pra você, Marcelo, você autoriza mesmo? Eu mostrando que você tinha autorizado eu vim comprar na sua conta. Só pra saber, a gente veio pagar o que? A gente veio pagar a pedra. Aquela pedra. Isso, aquela que eu deveria ter pedido antes, não pedi, que nem precisava. Tá, e daí agora você pediu o boleto, ele não quis entregar o boleto e pediu pra que eu viesse aqui. Isso, isso. Bora lá, vamos pagar esse negócio aí. Essas botinas aí, vê se acha o preço e vê se tá legal. Tem que comprar umas botinas pessoal da obra lá, né? Dá uma olhada aqui, vamos ver se a gente acha um óculos de segurança, alguma coisa. Eu vou achar, hein? Tem ele, o preto não tem, só tem verde. Achei aqui umas luvinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Só tem cinco, queria seis. Vai dessa daqui mesmo. E os óculos de segurança eu também achei aqui. Mas não tem do desenho que eu quero lá. Quero desse daqui, só quero ele no preto, se você achar em outro lugar aí. Qual que você escolheu? Eu vou deixar esse aqui. Vamos ver se é a lua, né? Então, o óculos aqui tá mais caro do que na outra loja lá. Então, vamos pra outra loja. Vamos mudar uma... A lua aqui ficou mais barata, né? Beleza. Opa, boa. Dessa daqui. É o mesmo preço, é só não? É. Ah, não, mas tem... Dessa daqui tem ali. Dessa daqui. Aham. Porque eu achei que era de preço diferente. Não. Deixa eu pegar uma sacola. Uhum. Beleza. Vamos ver se a gente encontra aqui um disco. Disco de cortar madeira lá. E o óculos que tá faltando, que a gente não encontrou na outra loja. E é isso, né? Eu acho que é esse daqui. O disco. Disco de cortar madeira. Então, o João confirmou. É esse disco mesmo. O tamanho dele é 185 milímetros. E o óculos, só que nós precisamos de? 5 óculos. 5 óculos desse. Tá quanto o disco? 60. E o óculos? 10. 10 reais. Então, agora só tem dois aqui na prateleira. Vamos ver se encontra mais algum aí pra gente deixar a galerinha segura. Me conta da negociação da madeira. Como é que foi lá? Cheguei com a tática, né? Cheguei das táticas. Já tô usando táticas de vendedor. O que eu fiz? Falei, ó. Seguinte. Qual o quanto tá? Eu preciso de gizze daquilo. Tanto de rir pra tanto de... Tábua de 10, de 15, 20. Quanto dá? Ah, eu tenho por 4.224. Esse... Como assim? Total. Eu pedi 200. Ah, tá. Ela te passou 4.224. Pedi 200, tava de 25. 25 de 25 de 30, 25 de 15 e 25 de 10. Esse total deu os 4 mil reais. E mais 200... Ripa. Deu 4.224. É que eu fiz. Falei, ó. Qual é o mínimo que você consegue fazer pra mim? Ah, ela desceu pra 4.100. Falei, ó. Eu preciso de mais e tal. Desceu pra 4.000. Mais desconto, né? Isso. Aí eu peguei e fiz o seguinte. Quase fechando, porque a gente comprou lá algumas coisas já e ela entrega muito rápido. Muito rápido. Foi bom de negociar, né? Só que eu falei, pera, eu preciso contar em outro lugar. No mínimo, foi menos uns dois ou três lugares, né? A primeira contação, eu já consegui 3.950. De cara, assim, sem... De cara, eu falei, ó. 3.950. Falei, ó. Já? De 4.224 pra 3.950. Peguei. Falei, ó. O mínimo que você pode fazer pra mim, tudo mais. Falei, ó. Eu já baixei muito pra você e tal. Porque eu vou ter que cortar algumas tábuas de 30 pra poder ficar com 25. Falei, agora, né? Essa aqui eu já usei tudo nessa tarde que não funcionou. Não dava. Falei com vocês. Falei, ó. Pode comprar, mas aí fala pra ela assim. Você só deixou eu comprar se for... 3.950. Eu falei, ó. Eu comecei com o Marcelo, mas ela falou que eu posso comprar e tal. Mas eu só tenho 3.950. Ela falou, ó. Vou falar com o meu supervisor e tudo mais. Falei, ó. Já usei aquela tática, né? E aí você já pode colocar num... Já faturar, já faz nota, já faz nota, já faz nota, boleto e tudo mais. Ela falou, ok. Eu falei, ganhei. As outras vezes que eu perdi, essa eu já falei, ganhei. Aí já conseguiu já uma gordura a mais. Da apontação normal, né? Ou desconto. Muito bom. Então as madeiras já foram entregues, né? Entregue. Já viu a madeira lá na obra. Isso aí, então. Já. Aprendendo aí, cada negociação vai... Legal? Quando a gente vai comprar bota, certo? A gente precisa encontrar um número. Que é o número CA. Certo? E eu não encontrei nessa bota aqui esse número. Ah, encontrei sim aqui, ó. Certo? Só que... Só que eu não gostei muito dessa bota. Ela tá R$35,00. Essa bota aqui que eu tô, eu paguei R$70,00 nela, tá? Essa bota da Sarah aí também foi pago R$70,00 na bota dela. E não é daqui de Campo Morão. Eu vou ver se eu localizo. Essa bota nossa é mais confortável, ela é mais macia. Eu não conheço esse material, que se ele é bom, resistente ou não. Mas eu vou pedir pra esse pessoal vir de fora, tá? Ele traz pra gente testar. Mas a gente já sabe que aqui tem essa daqui a R$35,00. Ó, então a gente comprou aqui. Ele tinha dado um total de R$70,00. Só que daí o João, da outra vez que ele comprou o cano aqui nessa mesma loja, comprou o cano errado, teve que vir e voltar. E a gente ficou com um AVE de R$24,00. A gente pegou agora esse AVE e abateu nessa negociação aqui agora. O que estamos comprando, hein, João? Estamos comprando fio pra gente levar a energia lá pra... Do barraco? Na verdade é o meu escritório, né? Lá vai se... Pra que a gente vai... Pra que eu vou me transformar num gestor... De obra... De obra, velho, o engenheiro, né? Pegou quantos metros? Eu peguei 60 metros. 60 metros, 57... 57? Isso. 57, 60. Cabo flexível, 2,5 já chega aqui, já mostro pra vocês. Torneira doida aqui, hein? Torneira boa assim, ó. Vamos lavar o teto, ó. Legal, gostei. Não conhecia. Compramos aqui os fios. Dá uma olhada aqui, ó. Então esse daqui é o cabo... Cabo... 2,5... 2,5 milímetros, certo? E esse daqui a gente utiliza ele pra suportar a tomada. Nesse caso vai ter lâmpada lá também, beleza? Se fosse só lâmpada, poderia ser um cabo de 1,5 milímetro. Como vamos ter tomada, computador, internet, roteador, mais coisas... 2,5 milímetros. 2,5 milímetros. Eu preciso que você monte, João. Eu preciso que você monte depois esses capacetes aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 capacete aqui. Tem mais 5. Então montar os capacetes. Entrega depois pra uma Siri. E isso daqui é o seguinte, ó. Tem que deixar claro pra ele que, olha, não tava na nossa conta... É... O disco, né? Não tá na nossa conta. É ferramenta, então é da parte dele. Mas é um presente nosso pra ele tá usando, beleza? Os óculos tá faltando trazer lá. Falta... 3. Mais 3. Então fica ligado semana que vem pra pegar esses outros 3 óculos. E o fio, aí tem que ver se o Moacir mesmo liga, se nós vamos ter que puxar essa afiação lá pra trás, como que nós vamos fazer. Só conversa aqui com ele depois. Fechou? Entrega isso daqui pra rapaziada aí. E é isso. João, antes da gente encerrar esse episódio, conta pra mim o caso da concreteira aqui que deu de problema essa semana. A gente é negociado com eles, né? Um valor, né? A gente chegou em 20 mil e... O concreto de tudo, né? Isso. O concreto pra... De tudo não, né? Dos blocos, das estacas... Isso. Da maldrâmica, né? Das vigas, aham. E daí ela... Me ligaram ontem, né? Falando assim, ó. Tem um boleto aqui e tal pra vocês pagarem. Eu fiquei meio confuso, né? Como assim? Ué, como assim, né? Será que a gente tá devendo ou o que quer e tal? Falar pra você lá, falou. Tá falando do boleto aqui. Falando, mas a gente já negociou, né? A gente já pagou tudo. Aí eu falei, ó. A gente já negociou, já comprou antes, né? Antecipado. E ela falou assim, ó. Vou dar uma verificada aqui. Aí ela disse que foi um erro de faturamento lá e tudo mais. Daí tudo se resolveu, né? Então, assim, ó. Ficar ligadaço, ligadaço mesmo. Porque não é uma desconfiança que eles estão usando de má fé. E pode ser um erro de sistema mesmo. Pode ser um erro de faturamento. Mas, gente, a gente já pagou. Se a gente não toma esse cuidado, a gente paga de novo. Entendeu? Já pensou se pagar duas vezes alguma coisa? É que o valor grande a gente memoriza fácil, né? Mas, às vezes, é um valorzinho pequeno. Um óculos desse daqui, por exemplo, 10, 11 reais. Aí o cara falou assim, ó. Tá devendo. Você não sabe se já pagou, se não pagou. Então, esse controle tem que ser extremamente muito, muito, muito bem feito. Muito rigoroso, tá? Pra próxima semana aí, o que eu preciso, assim, que a gente tenha feito aqui? Montar a caixaria das duas casas. Tem que estar com as duas caixarias montadas. Precisamos estar com toda a ferragem das vigas baldrame e dos pilares montadas. Tudo pronto, pronto no lugar, tá? Ser possível, concretado. Eu acho um pouco difícil, mas ser possível deixar tudo isso concretado e coloca na tua agenda, cara. Coloca na tua agenda pra você montar o teu barraco. Teu escritório. Teu escritório. Teu escritório. aqui pra gente colocar o nosso cronograma, colocar as fotos, colocar o projeto na parede. A gente vem, analisa tudo e vai acompanhando a obra como um todo. Fechado? Fechado. Então, segue. Porque agora, ali, agora é o estágio, né? Agora começa. Agora vai acompanhar a obra de mais de perto aí, né? Valeu. Agora vai acompanhar a obra de mais de perto aí, né? Tchau, tchau.